Livro de Malaquias capítulo de número 4, um livro antes do evangelho segundo escreveu Mateus, os que acharam Malaquias capítulo 4 digam amém, vire uma página em direção ao evangelho de Mateus, por favor vire, vire não assusta não, você vai encontrar uma página em branco aí, já vi que tem gente procurando né, sua página em branco está igual a minha aqui ó, eu não trouxe nem Bíblia hoje, que a gente vai ler a mesma coisa uma página em branco, olhou para essa página? Olhe bem para essa página, olhe mais uma vez para essa página, pai nos colocamos diante das tuas mãos e te pedimos que desça sobre nós hoje a glória que foi vista no templo de Salomão, hoje é o último dia do confrajovem Deus e todos nós sentiremos saudades desses dias, não sentiremos, não teremos o sentimento saudosista porque sairemos daqui hoje com vontade de buscarmos mais e nós vamos descobrir aqui hoje, que a tua unção é como um maná meu Deus, que não foi derramada só em seis dias de confrajovem, mas é derramada todos os dias da nossa vida, que hoje saímos daqui com fome Deus porque a fome tem que continuar, Senhor eu quero abençoar cada pessoa que está aqui, pedir que o Senhor mexa com o interior de cada pessoa mova os sentimentos dos teus filhos e comunica-se a tua igreja aqui hoje, fala conosco que damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus, amém meus amados e eternos irmãos, amantes e professadores da fé pentecostal mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor e de sua presença e essa página que acabamos de olhar esta noite ainda que não tenha nenhuma frase escrita nela a não ser novo testamento, divisão testamentária período interbíblico ou alguma coisa assim ainda que não tenha nada escrito ela fala muito para aqueles que conhecem a respeito da história da mesma se essa noite nós tivéssemos a capacidade de espremê-la certamente sairia sangue, lágrimas e ouviríamos muitos gritos de dentro desta página porque essa página representa nada mais nada menos do que um dos piores períodos que o povo de Israel passou na terra para que possamos entender o que está inserido dentro desta página é necessário que você pegue a minha mão e caminhe comigo na história nós não vamos para a frente, mas nós vamos retroceder alguns anos nós vamos chegar diante da criação Gênesis capítulo de número 1 está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra se você olhar esta palavra você vai perceber que após a palavra terra há um ponto e depois desse ponto Moisés continua escrevendo e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face das águas queridos e queridas irmãs eu preciso que você entenda o que está acontecendo dentro deste tempo diz a história que Deus se movendo na eternidade ele havia criado um Éden que segundo uma linha teológica linha essa que eu acredito era um Éden mineral lugar de habitação de alguns animais lugar de habitação de seres mas não homens homens racionais diz a história sagrada que chama El ou então Lucifer como você preferir chamá-lo ele representava aquele que segundo a história ou então segundo alguns homens a teologia antiga acredita que ele era o homem que movia os louvores e a adoração no céu diz a história que sendo ele o homem que movia a adoração no céu ele tinha sob o seu comando um grande coral coral este que alegrava os ouvidos do meu Deus e do seu Deus quando ouvia-os cantando conta-nos a texto sagrado ou então alguns textos da Bíblia que queria ele ser maior do que o nosso Deus se você ler Isaías capítulo de número 14 você vai ver que está escrito ó estrela da manhã tu que debilitavas as nações quiseste ser maior do que Deus e firmar o teu trono acima do dele esta citação não é nada mais nada menos do que uma citação para o tal Chamael para o tal Lucifer que quer agora ser maior do que o eterno Deus e todos nós sabemos que maior do que o meu e do que o seu Deus não há na terra não há no céu e não há em nenhum lugar somente ele é Deus somente ele reina diz a história que quando ele tenta ser maior do que o meu Deus Deus o pega em suas mãos lança-o contra a terra é por isso que após a palavra terra há um ponto e esse ponto representa um espaçamento de tempo após esse ponto nós vamos retornar ou recobrar o texto dizendo e a terra estava sem forma e vazia a palavra vazia do original hebraico do texto de Gênesis 1 ela vem de uma palavra chamada Borru que significa destruição ou então caos a terra estava em caos a queda de Satanás provoca todo este caos parece que vejo os céus em silêncio parece que olho um dos anjos olhando para os outros e dizendo quem é que agora vai cantar para Deus quem será agora o adorador dos céus parece que vejo é claro em uma mente extremamente pentecostal e fértil um dos anjos chegando ao tal o Senhor dizendo Deus o Senhor quer que eu te adore o Senhor se nega a ouvir a adoração do tal a Bíblia diz que ele se coloca de pé e desce no tal vazio quando ele desce no vazio da terra ele começa através do poder da verbalização através do poder da palavra dizer haja sol haja lua haja firmamento haja separação entre água e entre terra haja separação haja isso haja aquilo Deus criou tudo através de sua verbalização a Bíblia diz que no último dia de sua criação ele resolve dobrar as suas mangas ele ajoelha-se sobre o chão e ele começa a pegar do pó do barro da terra ele faz um molde ele faz até então um boneco olha para dentro dele e eu imagino Satanás olhando de longe e dizendo quem é esse cara aí quem é essa pessoa ou então o que é isso que ele está criando na verdade Deus além de criar com as suas mãos ele vai ir até a boca daquele que ele havia criado e ele vai dar um sopro dentro de suas narinas quando Deus dá um sopro nas narinas daquele boneco ele ganha vida ele passa a se mexer ele passa a falar e a Bíblia diz que com ele Deus trava um relacionamento íntimo e pessoal Satanás olhando de longe pensa quem é esse cara Deus vai até ele para dizer Satanás eu não preciso da sua adoração porque agora a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade quando ele me criou e criou você ele criou com o único propósito de sermos aqueles que adoram a ele Deus coloca uma árvore no centro do Éden árvore essa que é conhecido como árvore da vida do conhecimento do bem e do mal ele tem uma conversa com aquele que ele criou e ele diz assim Adão Eva depois de criar a mulher é claro olha essa árvore que está no Éden é o meu dízimo vocês não vão tocar nela porque enquanto vocês não tocarem vocês estão provando para a minha fidelidade de vocês Adão e Eva partem em uma vida comum no meio do Éden caminham governam reinam dão nome sobre animais e tem uma intimidade extremamente importante com o eterno de Israel quando eles têm uma intimidade tão grande com Deus eles começam a conversar até que um dia Satanás ele possuindo a serpente ele tenta convencer a mulher de trovar do fruto da tal árvore diz a história que Satanás ele consegue convencer a mulher em três pilares da vida a consciência dos olhos ou seja o desejo dos olhos o desejo da carne e também a soberba da vida ele diz a mulher se você provar desse fruto você será como Deus a mulher ludibriada pelas propostas malignas do adversário a Bíblia diz que ela come ela convence o seu marido de comer e num dia pela tarde quando Deus passeava pelo meio do Éden Adão se esconde com vergonha de sua nudez os seus olhos haviam sido abertos e diz a Bíblia sagrada que Deus olha para Adão e diz a ele onde tu estás Adão? Adão está escondido com vergonha de quem ele é com vergonha dos olhos do Senhor porque é bem verdade que quando nós pecamos nós temos vergonha dos olhos de Deus sobre a nossa vida ele tenta se esconder quando ele sai de trás de onde ele estava Deus mata um cordeiro a Bíblia diz que o primeiro sacrifício de sangue ele tira a pele daquele cordeiro e ele veste Adão ele tira a pele daquele cordeiro e ele veste Eva todavia a pele daquele cordeiro só cobria os dois o sangue daquele cordeiro só perdoava os dois quando o homem peca Deus ele sobe irado para o céu ele olha para Satanás e faz a ele uma promessa e faz a ele ele